Música Então já faz 30 graus, já começou a primavera, já comecei a mudar as cores verdes, os cores coloridas das plantas, das flores. Com isso é, com isso já faço muito, é tudo muito fabuloso pra gente. Bye-bye! Eu amo a minha família. Nossa, maravilha! Eu amo a minha família. Eu amo a minha família, a janela dela, que foi assim. Lá atrás temos a nossa igreja, que toca a cada 15 minutos, deixa eu ver a gente mais olhando. Se você está acostumando, é bastante tempo. Ah, isso não é grado, né? Coisas melhores. Olha lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço. Um abraço, um abraço.